Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai trabalhar com distribuições de frequência. O que vem a ser distribuições de frequência? Acho que o mais interessante é você analisar o que é a frequência. Dentro da estatística, a frequência é quantas vezes um fenômeno se repete, quantas vezes a variável aparece. Então o que a gente faz de início? Você elegeu a sua variável que você vai trabalhar. Aqui eu vou trabalhar com um exemplo que é o número de filhos. E quando eu faço a coleta desses dados, geralmente esses dados não têm ordem alguma. Eu simplesmente coletei os dados. A nossa variável é uma variável discreta. Já estudamos o que é a variável discreta. Então você sabe que ela só é composta por números inteiros. Porque ou a pessoa não tem filho, ou tem um, ou tem dois, ou três, ou quatro, não tem essa história de ter meio filho. Então ou tem filho ou não tem filho. Essa variável aqui, ela é chamada, nesse momento, de dados brutos. O que é a ideia de dados brutos? Dados brutos, a ideia é extremamente simples. É aquilo que não foi lapidado. Por isso que chama brutos. Quando você fez sua coleta, nem sempre você já consegue ordenar os dados, arrumar eles da maneira que você quer. Porque geralmente você faz toda a sua coleta de dados, e a próxima etapa é aí sim organizar esses dados. Então o que vem a ser esses dados brutos? Da maneira que eles foram coletados. Então aqui para dar um exemplo, era como se eu tivesse perguntado para cada um dos alunos presentes, aqueles que têm filho, perguntando quantos filhos você tem. A pessoa disse, não tenho filhos. Então a gente indicou como zero. O outro falou, não, eu tenho quatro filhos. Foi quatro. E assim sucessivamente, até fechar o total. Então aqui a gente tem 20 valores. No total, são 20 observações, sem qualquer tipo de ordenação. Observando elas, como a quantidade não é tão grande, e os dados são provenientes de uma variável discreta, só admitem números inteiros, não é tão difícil de identificar, talvez o número que mais aparece, aquele que aparece com a maior frequência. Se tem um número muito discrepante dos demais, a gente já ia observar só olhando. Mas a ideia seguinte, para a gente começar a construir nossa distribuição de frequência, é fazer o que a gente chama de Rol. O que que vem a ser o Rol? O Rol nada mais é do que você ordenar seus dados. Aqui, a quantidade não é grande, a gente vai fazer isso. Na mão mesmo. Mas é muito comum você usar planilhas eletrônicas. Então você vai passar para a tua planilha todos os dados, e lá a lógica é muito mais fácil, com um clique, fazer com que ela coloque em ordem. A ordem tem que ser crescente, decrescente, isso é indiferente. Geralmente a gente usa a ordem crescente, que é o mais comum de se trabalhar. Mas, se por qualquer razão, você quiser trabalhar em ordem decrescente, não tem qualquer problema. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o nosso Rol. O que que é o nosso Rol? Nada mais é do que colocar esses números em ordem. Então aqui do lado, a gente vai fazer o Rol. É muito comum perguntar, professor, eu tenho que ajeitar em quantas colunas, em linha? Isso também não é um problema. Não tem nada que diga, obrigatoriamente tem que ter tantas colunas, ou assim, ou de outra forma. Você vai fazer da maneira que você achar mais prático para você, da maneira que for mais conveniente. Então vocês vão notar que agora aqui, para ganhar até um tempo, já vai aparecer os dados em ordem, que é o nosso Rol. Então agora o nosso Rol já está pronto. Obviamente que é muito mais prático e fácil visualizar as coisas dessa forma. Lembrando que nem sempre você vai trabalhar com a quantidade de dados pequena, que eu estou usando como exemplo, é uma quantidade que não é tão grande. Quando é uma quantidade grande, logicamente que não é tão simples assim. Mas aqui é fácil observar, só olhando mesmo, sem qualquer outro tipo de situação, a gente só pegou os dados brutos e colocou eles em ordem. Que o número que mais aparece é o número 1. Ou seja, é que a maioria das pessoas que fez parte aqui da nossa pesquisa, que a gente perguntou o número de filhos, tem um filho. Mas a ideia agora é a seguinte, como é que eu posso organizar isso aqui de uma outra maneira? É simples eu falar para a pessoa assim, ah, quantas vezes apareceu o número de filhos? O número 1, por exemplo, né? Quantos têm um filho? Ah, são 6 pessoas. Mas eu não tenho uma referência. Eu não sei se 6 é muito, se 6 é pouco. Eu não tenho como fazer isso. Então o que é a ideia? A ideia é a gente ter uma frequência que a gente chama de frequência relativa. E não só a frequência absoluta. Isso aqui é um número absoluto. Quantas vezes aparece o número 4? O número 4, perdão, o número 0. 4 vezes. Esse é um valor absoluto. Quando você ouve, normalmente, o resultado, é muito comum você ouvir ele de que maneira? De maneira percentual. Porque aí a referência eu não preciso mais ter. Eu sei que se eu tenho 20 valores e a maioria que apareceu foi o número 1 é 6 vezes, aí eu consigo fazer uma conexão. Ah, de 20, né? O número 1 apareceu 6 vezes. Mas o que é mais comum? O mais comum é ouvir assim. 30% da população tem um filho. 25% tem dois filhos. É muito mais prático. Porque você não quer mais saber necessariamente o tamanho da população. Se a população tiver 100 milhões de habitantes, você sabe que aquele percentual é o número de filhos. Se ela tiver 500 milhões de habitantes, é o percentual que é o número de filhos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai melhorar um pouquinho essa apresentação. Só dessa forma já ajudou, né? Mas a gente precisa de mais. Então agora a gente vai fazer a nossa distribuição de frequência. Agora vai dar um pouquinho mais de sentido até o nome da frequência. Então vamos lá. Agora, a partir do nosso Rol, nós vamos construir a nossa distribuição de frequência. Na primeira coluna da nossa distribuição, sempre vai a variável. Aí alguns vão perguntar, isso é regra também? É obrigatório? Não é que seja obrigatório, mas a gente normalmente mantém um padrão. Porque é assim que é apresentado. Normalmente é dessa forma que é apresentado. Vem a tua variável, né? Iniciando a tua distribuição e aí referente a ela, todas as informações na sequência. Então, a nossa variável é o quê? O número de filhos. Então, a nossa primeira coluna vai estar representado todos os valores referentes ao número de filhos. Agora vamos analisar o seguinte. Zero. Indica o quê? Quem não possui filhos ainda. O que não tem, o que não quer ter também. Indiferente. Quantas vezes aparece o número zero? Quatro vezes. Isso é o que a gente chama de frequência. E essa primeira frequência é a nossa frequência absoluta. Então, fazendo uma leitura, eu tenho o quê? Nenhum filho, quatro pessoas que possuem. E assim sucessivamente. A ideia é a mesma. O número de variáveis distintas, diferentes que a gente tem, não é grande. Então, é fácil a gente construir essa tabela aqui. Nenhum filho, um filho, dois, três, quatro e cinco. Essas são nossas variáveis. Agora a gente vai ver ou analisar quantas vezes cada uma delas aparece. Um filho. Aí nós vamos voltar para o nosso rol e vamos verificar. Ah, um filho. Aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Aí eu já tenho aqui do lado o número seis. E dá a sequência. Dois filhos. São quatro. Três filhos. Quatro também. Quatro filhos é um. E cinco filhos também é um. Então já é um pouco mais apresentável para a gente entender. A gente tem a nossa variável, o número de filhos e exatamente quantas vezes cada uma dessas variáveis aparece. Aqui embaixo. Vamos melhorar um pouquinho a nossa apresentação ainda. Vamos colocar o total. É mais fácil para quem vai obter essa informação. Então ele sabe exatamente qual é a quantidade de dados que foi trabalhado. Então nós temos aqui. Dez. Dezoito. Dezenove. Vinte. Então a nossa amostra aqui era composta por vinte elementos. Como eu comentei lá no início para vocês, essa primeira frequência aqui nós vamos chamá-la de frequência simples. Ou frequência absoluta. Tanto faz. Simples ou absoluta. Que é exatamente a quantidade de vezes que a variável aparece. A gente tem uma outra questão que é aquilo que eu comentei. Se eu falo assim, hoje compareceu na aula dois alunos. Você sabe se a quantidade de dois é grande, é pequena? A princípio você vai imaginar que é pequena. Mas se eu contar para você que eu só tenho três alunos na minha turma. Então ela não é tão pequena assim. Porque cada aluno ali representa um terço da turma. Então é essa a diferença que você tem que entender. Isso na hora de você mostrar um dado. De generalizar um dado que a gente fala normalmente. Você vai ter que mostrar isso de maneira percentual. Então na nossa distribuição de frequência, a gente já tem uma frequência. Que é a frequência simples. Que a origem dela é justamente do nosso rol. Um sistema de contagem. A gente contou os elementos e colocou aqui. Agora nós vamos trabalhar com uma segunda frequência. Ela chama frequência relativa. A ideia dela ser relativa é porque ela é em relação a um determinado valor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esses números aqui em porcentagens. Aí eu vou generalizar meu dado. Aí eu estou extrapolando aqui meus 20. Porque aqui eu sei exatamente o que. Dos 20, 4 deles não tem filhos. Ah, agora isso representa percentualmente. Quanto isso representa? Como é que eu faço essa transição? Em qualquer material você vai ter uma fórmula para isso. Eu acho mais simples e mais rápido a gente fazer uma continha aqui. Muito tranquilo. Vamos pensar assim. Vou chamar aqui de FR. FRI. O que vem a ser esse FR? É a nossa frequência. RELATIVA. Aí você vai falar assim. Por que tem aquele I? I vai ser a nossa referência da qual linha nós estamos trabalhando. Então pode ser da primeira linha, da segunda, da terceira. Quantas linhas tiver a tua tabela. Então o que nós precisamos? Saber quanto que esse 4 representa percentualmente do nosso total. Então é simples assim? É simples assim. Eu vou chamar aqui de número 1, que é a referência da primeira linha. Qual é o número que a gente quer converter? O 4. Mas se ela é relativa, é em relação ao quê? É em relação ao nosso total. Eu tenho 20 elementos. Então é simples. É uma razão entre o 4 e o 20. É só isso. Olha, mas você não falou que era em porcentagem? É simples. Se eu quero em porcentagem, multiplico isso aqui por 100. Eu vou converter meu número fazendo simplesmente essa conta. Qual o cálculo que a gente fez? O 4, o valor que eu queria converter, em relação ao total. Total, 20 elementos da amostra. Então a gente dividiu, fez a razão entre o 4 e o 20. Ah, mas eu quero em porcentagem. Então eu multiplico por 100. É só isso? É só isso? Não tem segredo. Aqui, nesse caso, e o exemplo do professor sempre é o mais fácil, fica bem tranquilo de você cortar o 100 ali e simplificar pelo 20. Quanto é 100 dividido por 20? 5. Então sobrou aqui em 4 vezes 5, que dá quanto? 20. Então eu tenho exatamente o quê? O 4 representa para mim, do total, 20%. A primeira frequência relativa, em relação ao 4, vai ser o 20. Como é que eu vou proceder com as demais? Exatamente com o mesmo raciocínio. É o mesmo. Eu vou fazer mais um aqui e o resto eu vou completar lá. E fica de exercício para vocês já depois conferirem os cálculos. Eu quero converter o 6. Então é o 6 dividido por quem? Pelo mesmo 20, não mudou, a quantidade de dados é igual, é 20. Ah, mas eu quero em porcentagem. Simples. O que apareceu aqui, o que apareceu aqui, o 100 e o 20, vai mudar nos outros casos? Não. O que vai mudar, simplesmente, é o valor da sua frequência absoluta. É ela que vai mudar. Então, como eu já citei, o do professor sempre é mais fácil, quando eu tenho 20 elementos e eu quero converter eles em porcentagem, basta eu multiplicar por 5. Em todos os casos, você vai acabar multiplicando por 5. Aqui, só de praxe, então, simplificando, 6 vezes 5, 30. Então, quer dizer que o 6 equivale a 30%. Então, agora aqui, pode ser até 30. Aqui, para ser um pouquinho mais dinâmico, o 4, a gente já fez o cálculo. Então, o 4 representa 20. Novamente, apareceu o 4. 20 também. Agora, eu tenho 1 e 1. De que maneira que você vai encontrar esse valor? Fazendo exatamente o mesmo cálculo. Você vai 1, vai dividir ele por 20 e multiplicar por 100. Você vai ver que no final vai dar 5. O que é essa coluna? O que ela representa? Agora, eu tenho o seguinte. Todos os valores aqui estão em porcentagem. Alguns gostam de colocar a porcentagem aqui do lado. Outros preferem simplificar, colocar o símbolo aqui em cima. Também fica a critério de vocês. É uma questão de apresentação mesmo, só estética. Desde que fique muito claro isso. O que é interessante aqui? Quantas pessoas eu tenho no total? Que fez parte da amostra? 20. Eu simplesmente fiz a conversão. Dos valores absolutos para a porcentagem. Então, a hora que eu somar essa coluna aqui, ela vai ter que fechar quanto? 100%. Não tem como ser diferente. Se o total é 20 e eu simplesmente distribuir essas porcentagens aqui, somando essa coluna, vocês vão verificar que ela vai dar 100%. É interessante até para você ver se de repente não errou algum valor, alguma coisa assim. É lógico que aqui todos os valores são valores inteiros. Fica mais simples de fazer o cálculo, até de somar. Quando você não tiver valores inteiros, isso vai acontecer nas suas futuras tabelas. Cuidar com a questão do arredondamento, que obviamente depende de como você utilizar, você vai chegar a 99.99. Ou se você arredondou um pouquinho para mais, talvez passar de 100. Só que você tem que ter muito claro para você que esse é o valor. Eu tenho uma amostra com 20 elementos. Obviamente, todos os elementos representam 100%. Então, aqui já ficou um pouquinho mais claro para nós. Nós temos lá a quantidade de pessoas que não têm filho. Ah, são quatro. Mas o quatro é muito vago. O quatro eu teria que discorrer uma série de coisas sobre ele, explicar quantos tinham e tal. E se eu falar assim, porcentagem da população com base nessa amostra, aqui só estou usando um exemplo qualquer, aí obviamente que você teria a referência de onde foi retirada essa amostra. Não é o nosso caso. Só para dar o exemplo mesmo do cálculo, você sabe que é 20%. Então, não é o caso. É só um exemplo, mas eu vou dar um exemplo aqui na frase. Você poderia colocar lá, 20% dos casais na faixa etária de tal a tal não têm filhos. E é essa informação que é interessante para nós. Além da frequência absoluta que surgiu do nosso sistema de contagem, da frequência relativa, a gente tem outras frequências também, que a gente utiliza para obter mais informações sobre a variável que a gente está estudando. Uma frequência que a gente vai utilizar, no futuro a gente vai fazer até um gráfico com ela, chama frequência acumulada. Aí, para diferenciar, normalmente, eu gosto de usar um F maiúsculo para representar ela. Normalmente, aqui, eu escrevi todos ali do mesmo jeito, mas eu coloco um F minúsculo. Então, aqui, é bastante comum a gente ter só um FI. Aqui, um FRI minúsculo. E, para diferenciar da acumulada, nós vamos colocar ela como sendo um F maiúsculo. O que é acumular alguma coisa? Eu tenho que juntar. Eu tenho que ter um início para poder acumular. Aí, você fala assim, não, eu vou acumular um dinheiro. Você tem que começar com algum valor. Você, não tem outro jeito, ah, eu vou começar uma poupança. Então, beleza. Você foi lá e depositou R$50, R$20, R$30, R$20, R$30, quanto você quiser. A partir daquele valor, tudo aquilo que você vai colocando lá, ele vai acumulando o que já tinha e vai aumentando. Então, uma coisa interessante, com relação à frequência acumulada, é que a primeira frequência acumulada, a primeira, sempre é igual à primeira frequência simples. Sempre é igual. Ah, mas por que é igual? Porque é o início. Eu não tenho como acumular alguma coisa se eu não tiver um começo. Então, sempre o número que tiver aqui é o número que vai aparecer aqui, porque é a nossa primeira linha. Então, eu não tenho como acumular nada ainda. A partir dela, agora sim eu vou acumular. E o que é acumular? É somar, é juntar. É isso que a gente vai fazer. Qual que é a nossa segunda frequência? 6. Agora eu passei a acumular. Eu tenho a primeira que é 4, mais a segunda que é 6. Agora eu passo a ter 10. Ah, professor, dá um que surgiu aquele 10 e eu não lembro. Vamos recapitular. Iniciamos com o 4. Estamos somando a nossa frequência aqui absoluta, a frequência simples, que é o 6. 4 mais 6, 10. No meu aqui eu não vou riscar, porque senão ele vai virar um pouquinho bagunça. Quando vocês estiverem fazendo, alguns gostam de fazer uma flechinha aqui, vem até o 6, volta, fiquem à vontade. Aqui é só para dar o exemplo, senão depois ele vai ficar muito poluído quando a gente for falar sobre ele. E agora é o mesmo procedimento, só que eu vou partir do 10. Eu já tenho 10. Quanto que é a próxima? 4. Então, 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. E 18 mais 1, 19. Mais 1, 20. Se vocês perceberam, qual é o total de dados que a gente tem? 20. Qual é a nossa última frequência acumulada? 20. Isso é por acaso? Não. Sempre a última frequência vai ser exatamente igual ao total. Por quê? Porque você somou todos os dados. Quando você somou todos eles, a tua última ficou igual ao total. 20. Lembra que aqui a gente somou, tinha que dar 100? E aqui tem que dar quanto? Sei lá quanto que tem que dar, galera. Pode dar qualquer valor. Aqui a gente não vai somar. Então, antes eu falava que eu colocava um jogo da velha, né? Agora é hashtag, fica mais bonito, né? Então, não tem necessidade de somar aquilo ali. Por quê? Porque aquele valor pode ser um valor qualquer. Estaria somando a mesma coisa várias vezes. Não tem um valor específico. Aí, para não rolar uma inveja, a gente vai construir mais uma frequência. O que a gente fez para chegar na frequência acumulada? A gente somou a frequência simples, a frequência absoluta. Então, só para não rolar uma inveja, a gente vai criar a frequência acumulada relativa. Que parte da mesma ideia, a mesma, só que agora a gente vai trabalhar com as porcentagens. Então, nós vamos ter lá a nossa frequência acumulada relativa. E aí, põe um F, pode diferenciar o R e o I. Então, partindo exatamente da mesma ideia, do mesmo princípio, né? Essa aqui teve origem da onde? Da frequência simples. Agora, a nossa próxima frequência vai ser com relação à frequência relativa. Quanto que é o primeiro valor da frequência relativa? 20. Então, da acumulada relativa, é 20 também. E usando a mesma ideia, 20 mais 30, 50. Acho que metade dos dados já estão concentrados nas duas primeiras variáveis. Lógico que depois a gente vai aprender a interpretar isso aqui. 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. Mais 5, 95. E mais o outro 5, vou chegar ao total de 100. Aqui também, não tem necessidade de somar. A gente completou. Basicamente, você tem estas frequências. Alguns outros autores gostam de colocar mais frequências. Outras frequências, eles chamam de frequência acima, frequência abaixo. Seria você fazer o inverso aqui. Você pode, se isso for de alguma maneira, te ajudar sem qualquer problema. É, mas a regra geral é trabalhar com essa aqui que surgiu da onde? Da contagem, ela veio da contagem. E as outras, quem construiu, fomos nós. De nada adiante eu construir toda a distribuição de frequência, se eu não souber o que quer dizer exatamente cada um desses números que estão aqui. Senão, não faz sentido. Qual o sentido que faz? Eu construir toda a tabela, se eu não sei interpretar isso. Então, é fundamental que você saiba responder o que cada um desses números está fazendo aqui. E como é que eu faço a leitura desse número. Que é para isso que você vai fazer. Geralmente, você vai montar a sua distribuição e você vai discorrer sobre ela. Você vai falar sobre ela. Você vai ver, as famílias são maiores, são menores. Esse é um exemplo fictício que eu coloquei aqui. Mas, lógico, quando você estiver na prática, aí isso vai fazer ainda mais sentido. Então, vamos escolher uma linha aqui, qualquer. Vou pedir aqui para o João, que está filmando aqui. João, escolha uma linha aí. Pode escolher uma linha aí, vamos interpretar tudo. Qualquer uma das linhas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, você que escolhe. A quarta linha. Então, tem lá, um, dois, três, quatro. O que quer dizer? Vamos marcar até o três aqui. Agora, eu preciso saber. O que quer dizer cada um desses números aí? Senão, não faz sentido. O três, eu creio que ninguém tenha dúvida do que ele está aqui. Ele representa o número de pessoas que têm três filhos. É essa a ideia. Então, o três quer dizer três filhos. Quantas pessoas, no total, têm três filhos? Quatro. É isso que quer dizer esse quatro. Ah, não, mas é só isso? Não precisa se elaborar uma frase espetacular. Você tem que ter exatamente o que quer dizer. E ser o mais, vamos dizer assim, sintético possível. Mais objetivo possível. É essa a ideia. Não é nada de inventar. Então, quatro pessoas têm três filhos. Isso representa, percentualmente, quanto? 20% do total das famílias que a gente pesquisou tem três filhos. Então, eu estou falando especificamente de quem? Do três. Eu sei que são quatro e que isso representa 20%. Creio que aqui é mais simples, não tem nem alguma dúvida. Agora, surgiu um 18 aqui. Só que agora você tem que pensar. Da onde surgiu esse 18 para ficar fácil de você interpretar? Quando eu falei do 4, eu falei especificamente de quem? Do 3. Quando eu falei do 20%, eu falei especificamente do 3. Agora, vamos analisar o seguinte. Esse 18 surgiu quando eu somei todo mundo que estava antes, até chegar no 3. Então, agora eu não preciso falar só do 3. Eu posso falar de todo mundo. Eu posso falar o seguinte. Eu tenho 18 famílias que têm 3 ou menos filhos. Eu posso falar isso. Por que eu posso falar isso? Porque eu tive a soma das frequências até chegar no 3. Então, pensem lá. 18 famílias têm até 3 filhos. Eu posso falar isso. Por quê? Porque eu estou incluindo quem não tem, quem tem 1, quem tem 2. Isso é automático. Quando eu falei da frequência acumulada, eu estou falando o quê? Dividindo em dois pedaços, em duas partes. Se eu tenho 20 famílias, 18 delas têm até 3 filhos, automaticamente quem sobrou tem mais de 3. Então, na frequência acumulada, quando eu falo dela, eu estou fazendo essa separação. Eu estou falando de uma parte que está até o 3, que a gente escolheu para interpretar, e a outra que vem depois. A mesma ideia com 90. Eu tenho o quê? 90% das famílias têm até 3 filhos, que é a informação que normalmente você acaba passando de maneira percentual. Então, 90% têm até 3 filhos, então quer dizer que sobrou 10% para ter mais de 3. E é só essa informação. Lógico que se a pessoa estiver olhando para a tabela, ele vai verificar que nos nossos dados surgiu só o 4 ou o 5. Mas quando você fala ali, tem até 90%, tem até 3 filhos, nada impede de alguém ter 8, 9, 10, você não está falando isso. A informação que você está passando é que 90% tem até 3 filhos. E as demais frequências seguem o mesmo raciocínio, a mesma interpretação. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar também com frequências ainda, só que não com uma variável discreta. Vai trabalhar com uma variável contínua. Obrigado, galera. Obrigado, galera.